Um homem de 48 anos morreu depois de ser atropelado na Vila Romana, Zona Leste de Londrina. Foi no sábado à noite. A suspeita é que o motociclista que provocou o acidente estaria empinando o veículo, quando matou o pedestre. O pedestre morreu no interior da ambulância, apesar do esforço dos socorristas do SEAT. Ele foi atropelado quando estava na calçada por uma moto. O acidente aconteceu na rua Pastor Elias Abraão, na Vila Romana, que fica na Zona Leste de Londrina. A vítima, identificada como sendo José Reinaldo Soares, de 48 anos, sofreu ferimentos graves com trauma de crânio, devido ao forte impacto da moto contra a sua cabeça. Infelizmente, uma colisão de fortíssimo impacto, atropelamento por moto. A nossa chegada pelo posicionamento da vítima estava em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo. Notamos uma presença de pulso ainda. Então, conseguimos colocarmos em tábua, já no interior da ambulância, infelizmente, já sem sinais. Mas aguardamos o médico chegar. Infelizmente, nada pode ser feito. Entrou em óbito no interior da ambulância. O piloto da moto, após cair, ficou no asfalto, onde também com ferimentos, foi atendido pelo SEAT e encaminhado para a UPA do Jardim do Sol. Foi atendido pela segunda ambulância. A gente chegamos, primeiramente, na vítima mais grave, que infelizmente veio a óbito. Segundo a vítima atendida pela nossa segunda ambulância, contusões, correções generalizadas pelo corpo. Foi informado pela guarnição, tinha o doretílico, assumiu para a gente que tinha bebida alcoólica. Foi encaminhado a UPA do Jardim do Sol. Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, o jovem de 19 anos que pilotava a motocicleta, realizava manobras consideradas radicais, empinando a moto. Pessoas contaram que ele perdeu o equilíbrio, atropelando o senhor de 48 anos que estava na calçada. Segundo os bombeiros militares que estavam prestando atendimento ao acidente, quando chegaram no local, a cena da ocorrência ou do crime não estava alterada. A motocicleta se encontrava ali no ambiente, do mesmo jeito que havia parado quando o acidente aconteceu. No entanto, enquanto prestavam atendimento às vítimas, alguém removeu a motocicleta do local, o que caracteriza também crime. Violar, alterar a cena do crime previsto no Código de Processo Penal. Então, essas pessoas que tiraram a motocicleta do local poderão estar respondendo por esse crime aí. Segundo a ida ao capitão Emerson Castro, o jovem que atropelou o homem na Vila Romana, que acabou morrendo, foi para a UPA do Jardim do Sol e não encaminhado para a delegacia. Agora, ele vai responder o processo relacionado a esse acidente que ocorreu na Zona Leste da cidade de Londrina. Porque se trata de um acidente de trânsito, a princípio não tinha nenhuma evidência, um indício de que houve um dolo. Realmente ele estava transitando na via pública, não tinha a intenção de matar esse homem. Então, por se tratar de um acidente de trânsito, essas pessoas envolvidas nesses casos não são presas na hora. Ela vai responder, ela vai ser intimada pela delegacia para prestar esses esclarecimentos e dirimir todas as dúvidas que estão surgindo. Por isso é muito importante o testemunho das pessoas. E o que era mais importante era o laudo pericial, que seria realizado pelos policiais de acidente de trânsito com a confecção do bateu. E isso foi prejudicado graças à retirada dessa motocicleta do local.